Em reunião realizada nesta quarta-feira, deputados que compõem a Comissão de Agricultura aprovaram o requerimento para a realização de uma audiência pública. A intenção é debater sobre o impacto do marco regulatório ou marco temporal das reservas indígenas na agricultura do Estado. Aprovado também um projeto de lei que institui mês de maio dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina, com destaque para a conscientização sobre doenças de notificação compulsória. A cada ano serão promovidos eventos, palestras e atividades educativas. Lembrando que em 2007 o Estado foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre fitosa. São 15 anos da certificação internacional. Santa Catarina também é destaque mundial na produção de alimentos. O agronegócio é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses e 30% do produto interno bruto estadual. A Comissão de Agricultura aprovou ainda o projeto de lei complementar que altera o artigo da lei de 2001 que criou o Fundo Estadual de Sanidade Animal. Foi apresentada uma emenda substitutiva global que altera os percentuais de indenizações. O prazo diminuiu e o volume de recursos aumentou. A indenização para abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças teve um acréscimo de 30% para 40%. O PLC segue agora para votação em plenário. O PLC segue agora para votação em plenário.